Gente, a participação da imprensa no processo de independência do Brasil na Bahia foi debatida em um seminário no Instituto Geográfico e Histórico com a participação de jornalistas e também pesquisadores. Vamos ver como foi. 200 anos se passaram, mas a história de luta e independência da Bahia continuam sendo contadas e novas versões têm sido descobertas. Vitória ficou surpresa. Porque já havia a independência declarada lá em São Paulo, mas se não fossem os baianos, não fossem o exército, os patriotas e os baianos, provavelmente haveria um país dividido. E para celebrar o bicentenário da independência da Bahia, a Associação Baiana de Imprensa, com o apoio do Instituto Geográfico da Bahia, promoveu um seminário para discutir os fatos que antecederam a independência do Brasil na Bahia. É um seminário extremamente oportuno, porque ele trata da imprensa, na independência do Brasil na Bahia. E justamente é necessário que os palestrantes, na verdade, a grande maioria são historiadores, doutores em história, pesquisadores, e trazem e revelam, muitas vezes até tiram o véu de uma história que a grande maioria das pessoas não conhece. Durante dois dias, o seminário abordou ainda o papel da imprensa no processo de independência do Brasil na Bahia. Nós pudemos falar sobre essa difusão de informações que até o momento circulavam em sociedades secretas e que agora a imprensa pôde divulgar. Muita gente ainda desconhece os acontecimentos que marcaram a história do povo brasileiro. Mas as guerras travadas em solo baiano foram decisivas para a libertação do domínio colonial. Apesar da independência do Brasil ter sido declarada no dia 7 de setembro de 1822 por Dom Pedro I, a Bahia ainda não era independente. E com a luta dos defensores da independência, finalmente as tropas do Exército de Portugal foram derrotadas, no dia 2 de julho de 1823. Desde então, a data tem sido lembrada em toda a Bahia e motivo de celebração para os baianos. E no dia 2 de julho, mais uma vez, teremos a oportunidade de celebrar essa conquista.